O galho de uma árvore de grande porte que estava localizada no centro de Tijucas caiu na manhã desta terça-feira em via pública. A árvore da espécie Flamboyant ficava em frente à SC Funerária na rua Coronel Bush. Acredita-se que o galho quebrou pelo tempo de existência da árvore. Bombeiros foram acionados para fazer a remoção do galho ainda na manhã desta terça-feira. Com a queda, parte da via ficou intransitável até que os bombeiros fizessem a remoção do galho. Ninguém ficou ferido.